Chegando em Espinosa Chegando em Espinosa Chegando em Espinosa Lá Tome Chegando em Espinosa Pegar na laia grossa é que é besteira Que hora? Faz sentido Não fala que a gente não vai querer não Deixa o início aqui Isso é isso, isso É aqui mesmo, não é? É Só passa um Passa um Passa um Passa um Obrigado. Então você podia ter ficado lá que eu sabia. Fiquei aqui, sobe a pele lá. Fiquei para o ponto final aqui. Final, né? Fiquei aqui. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Fiquei aqui.